Muito boa noite senhoras e senhores, estamos aqui diretamente do canal Afonso Machado, jornalista Justamente de fronte aqui o templo central da Assembleia de Deus Floresta para batermos um papo aqui com o pastor do Nato Boa noite pastor Como o nosso grande Lido Roque nos orientou, né? Lido Roque que também foi um grande pastor É, disse a Pai Afonso Machado entrevista o pastor na chegada Porque depois que o pastor chegar, você não vai conseguir falar com ele Boa noite pastor Nato, tudo bem? Boa noite, tudo bem Você está no canal Afonso Machado, jornalista, que é um canal aqui do bairro Mas que já tem quase 5 milhões de visualizações E mais de 23.200 inscritos, né? Um canal popular, diversificado, familiar Nós estivemos aqui na sua igreja, né? A convite, né? Eu sou o Sérgio Machado No final de semana próximo passado E recebemos o convite para estarmos aqui hoje Justamente registrando o seu aniversário Então recebo os nossos parabéns De todos que fazem o canal Afonso Machado, jornalista E gostaríamos de iniciar já nosso bate-papo aqui Perguntando há quanto tempo, pastor, o senhor está aqui na igreja Assembleia de Deus Tempo Central, Floresta Nós chegamos aqui em abril de 2019 Abril de 2019 Vamos caminhando um pouco aqui Há 3 anos nós estamos aqui Para que as pessoas possam observar que já tem muita gente, né? Chegando aqui Há 3 anos nós estamos aqui pela misericórdia do senhor, né? Há 3 anos, né, pastor? É E até aqui nos ajudou o senhor Toda honra e toda glória é para ele Por ele e para ele Pronto, pastor, agora aqui vai dar para a gente conversar Olha aí, Sergio Machado cumprimentando o pastor Donato Feliz ano que dá para ser mil anos Obrigado Nosso irmão Matias aí Boa, pastor Agora o senhor pode prosseguir O senhor está aqui há quanto tempo? 3 anos 3 anos, né? É, graças a Deus, né? Que o senhor nos convocou a estarmos aqui nessa missão Porque há muita gente aqui Um sinaliza dali, outro daqui lá Observem só Fizeram até umas camisas aí Em homenagem ao pastor Está tudo bonito Tudo muito bem organizado O pessoal chegando agora É agora, enfim, pastor Donato Pode ficar à vontade que vai dar certo Amém, amém Eu agradeço, viu? Vamos ficar Vamos começar a festa, né? Sim, pastor Mas aguarde só um segundo Quando eu digo que vai dar certo O senhor entendeu que nós iríamos encerrar A entrevista, né? Mas não é bem isso Nós gostaríamos muito que o senhor falasse um pouco Da sua trajetória Até chegar a ser o pastor Aqui da igreja Assembleia de Deus, né? Tempo Central Floresta A sua trajetória Durante esses 3 anos aqui Seria muito longa O senhor pode fazer um resumo Mas até chegar a essa igreja Onde é que o senhor... Eu aceitei a Jesus em 1990 Pronto, a pergunta era essa 1990 Depois de algum tempo Fui chamado para ser auxiliado Na casa do senhor E exatamente em 2010 Passei a ser diácono da casa do senhor Pois é E chamado para pastorear essa igreja Passei a ser presbítero Hoje sou presbítero Para a honra e glória do senhor E... Estamos aqui trabalhando Um trabalho evangelístico, né? De... De muita... Muita luta Temos passado por dificuldades Mas... Até aqui o senhor tem nos ajudado Tem nos dado graça Fomos líderes de departamento de família Líderes de casais Líderes de setor E... Separados agora Para esse novo desafio E temos encarado esse desafio Para a honra e glória do senhor E pela sua misericórdia É que nós estamos aqui, né? A gente... Sempre exalta o nome do senhor Tudo que acontece aqui É ele que faz Todos que estão aqui É para a honra e glória dele Então eu sou apenas um simples servo Um mil de servos E tendo hoje o privilégio de estar comemorando três anos Aqui na frente dessa congregação floresta Três anos, né? Aqui, mostrar um pouco aqui A igreja, observa Como já tem muita gente aqui Pastor, e a responsabilidade é muito grande, né? É muito grande A gente precisa estudar muito, né? Estar sempre bem formado E manter aquela conduta reta, né? Contando sempre com a ajuda do Espírito Santo Ele é que... Porque a responsabilidade é muito grande Porque são muitas pessoas, né? E o pastor é muito cobrado O pastor é muito observado, né? Como é que o senhor se sente, né? Porque para comandar uma família Eu tenho a ideia Porque já fui casado Meus filhos dois já estão casados também E sei da responsabilidade De comandar uma família Que era apenas a esposa de dois filhos Imagino o senhor comandar Além da sua família Orientar todo esse povo aqui Que começou a chegar agora Todas essas famílias Como é que o senhor se sente? Qual o peso da responsabilidade de um pastor? Para mim é um privilégio Comandando uma igreja grande como essa Para mim é um privilégio Porque na verdade a gente não espera nada Porque nós não temos nada, né? Mas o Espírito Santo é quem vai nos dando graça E ter essas pessoas reunidas aqui hoje Para mim é motivo de alegria Porque é fruto de um trabalho Que nós estamos fazendo Em prol do reino de Deus É muito gratificante fazer isso Tendo as lutas Tendo dificuldades Mas o mais importante É nos alegrar na presença do senhor Estar na casa dele é o nosso maior presente E estarmos aqui hoje Como estou aqui Eu me sinto muito feliz Eu estou deveras feliz Ou seja, muito feliz Então o que nós podemos fazer e dizer agora Para o senhor É que desejamos um feliz aniversário O senhor não está aniversário Aniversário de ano exatamente hoje, né? 5.5 5.5? É mais novo do que eu 3 anos 5.8 em novembro Vou completar 5.9 Se Deus assim nos permitir Então eu desejo Desejar ao senhor Muitos anos de vida Muita saúde Saúde, né? Felicidade E que o senhor Passe muitos e muitos anos ainda Comandando essa igreja aqui Amém Que não só o senhor Mas todos os seus servos, seguidores Os integrantes da igreja Sejam muito felizes Que vivam sempre Sob as proteções de Cristo De Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu Da terra De todo o universo E que procurem sempre Seguir a palavra do pastor, né? Porque o pastor Está aqui justamente Para repassar A palavra do Cristo, né? E eu tive a oportunidade De assistir, de ouvir um culto seu No final de semana No próximo passado Fiquei muito satisfeito O motivo pelo qual Eu vim pra cá Porque eu vim Ouvir a sua palestra A sua oratória Participei do culto, né? Onde o senhor comandou Gostei Fiz uma pequena filmagem Nos convidaram Para que nós registrássemos Esse momento importante Aqui do seu aniversário Essa festa hoje Na casa de Deus Na casa de Jesus Onde é orientada Digamos assim Comandada pelo senhor E toda a sua diretoria, né? Tá bom, pastor? Foi um prazer Foi uma honra estar aqui E hoje mesmo ainda Esse vídeo estará No canal Afonso Machado Jornalista Que é um canal Que já possui Quase 5 milhões De visualizações E 23.200 inscritos Ou seja Vai repercutir muito Essa entrevista Esse aniversário Do pastor Nonato Aqui Da Assembleia de Deus Tempo Central Floresta Essa senhora aqui Só pra você ter ideia Eu nasci Me criei no bairro Essa senhora Que vai adentrando aí Ela é mãe do Silas De um amigo meu E o pai dela Os pais dela Ou seja O pai dela O seu José Vicente Era muito meu amigo E a mãe também A dona Rosa Aí você diz Rapaz Mas você é tão Agora Eu criança As minhas amizades Já eram com pessoas idosas Pessoas de mais idade Boa noite Tudo bem Olha o pessoal chegando Então eu tive a oportunidade De conhecer Muita gente boa Aqui no Ovo Moro aqui E espero continuar Registrando momentos Como esses Momentos de paz De felicidade Sob A direção De nosso Senhor Jesus Cristo E a coordenação Aqui do Pastor Nonato Mais uma vez Feliz aniversário Obrigado Obrigado Tchau Tchau Pastor Fique à vontade Fique à vontade Para se juntar Ao seu rebanho Observe Senhoras e senhores A maioria aqui Dos integrantes Da igreja Que é a Assembleia De Deus Tempo Central Floresta Floresta É o antigo Nome do bairro Álvaro Weide Que mudou Mas continua Sendo prestigiado Por dois conjuntos Habitacionais Que tem aqui Floresta 1 E 2 E a igreja Aqui é a Assembleia De Deus Tempo Central Com o nome De Floresta Em homenagem Ao antigo bairro Do Álvaro Weide No mais Agradecemos a Deus A Jesus A espiritualidade positiva Por esse vídeo bacana Por esse vídeo legal A atenção aí Do Pastor Nonato De todos que integram Esta igreja E vamos continuar Por aqui E se tivermos A oportunidade Faremos mais um vídeo Se não Encerraremos com isso Mas esperamos Registrar Mais alguns momentos Aqui Nesse belíssimo culto Que acontecerá Aqui Repito Em homenagem Ao aniversário Do Pastor Nonato Aí Você diz Aposto Por que você não faz Logo uma filmagem De seguida Porque tem a questão Da música As músicas Que cobram direitos Autorais Nós não podemos Tocar músicas Aqui Durante a filmagem Registrarmos Músicas Então vamos Encerrando Encerrando Esse vídeo Por aqui Mas Se tivermos Uma oportunidade Nós retornaremos Aqui Exatamente Nesse dia 21 de maio De 2022 Repito Aqui na Assembleia De Deus Tempo Central Floresta Mas valeu Jesus Por mais um vídeo Bacana E por mais um vídeo Legal Desta feita Registrando aqui Aniversário Do Pastor Nonato Olha o vocalista Da banda aqui Tomando água Tchau, tchau Pessoal